Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Viviane, sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ser um pouco mais de frente, por quê? Porque hoje eu vou recriar looks do Pinterest. Tá calor. Somos as suas batatas. Ai, tô muito ansiosa para fazer esse vídeo. Para quem não sabe, o Pinterest é um aplicativo que lá tem vários outfits de ideias e tudo mais. É um aplicativo muito produtivo, aquela garota. Bom, só para o primeiro outfit, eu vou estar a copiar esse outfit daqui. E como vocês viram, né, tipo, ela usou uma camisola assim, preta, uma calça white leg e um casaco cinzento. Eu já tô com essa camisola aqui, preta, é um cropper, mas ela também fica camisola. E eu esparei aqui essa white leg e esse casaco cinzento. Eu moro, ela tem um sapo aqui atrás, mas tudo bem, deixa ela ainda mais sofre. Então, bora ela experimentar. Eu não vou buscar camisola lá para o tipo, a camisola, é essa aqui mesmo. É preta assim, sem nada. E vou colocar a calça e o casaco de outro com vocês. Eu gostei muito desse outfit, eu acho que eu usaria super. Tipo, usaria para ir na escola, tipo, para sair, uma coisinha assim mais básica. De zero a dez, eu vou dar dez. Eu gostei muito do primeiro, tipo, é muito confortável. E dá para usar com ou sem casaco, depende do tempo. Um e eu vou usar muito. Bom, pessoal, o próximo outfit vai ser esse daqui. Eu também vou estar a usar a mesma calça, né, que eu já tô. E eu só vou mudar a camisola e os mesmos tênis também. Eu acho que não me dá muito bem da imagem. O da minha da foto, o cropper dela, tipo, não dá muito bem para ver. Mas, tipo, tem umas coisas escritas aqui e tem umas barrinhas azuis. O meu, esse é o mais parecido que eu tenho. Esse daqui. Tem esse dragãozinho e não tem barrinhas azuis. Mas, vamos lá tentar, né, recriar. Afinal, não é, tipo, as roupas não vão estar 100% igual. Nós vamos tentar recriar os outfits. Nós não temos de colocar na cabeça que tem que ser 100% igual. Até porque as roupas não são iguais e eu só tô tentando recriar, né. Então, bora lá. Eu também gostei muito deste outfit. Eu vou dar nova sobriedadez porque eu acho que o top dela é mais assustado. Dá para sair, para ir para a escola, para sair com as amigas. E é super confortável e também fica super top com essas tote bags. E é isso. Eu usaria muito. Pessoal, eu acho que todos os... Praticamente todos os looks que eu separei, saiu com um... Ai! Air Force, né. Porque, tipo, tá muito em alta usar estes tênis. E há, portanto, não vão mudar muitos tênis. Eu, se eu não me lembro, tem um que é com botas. E há. Então, bora para o próximo. Para o próximo, a menina vai usar uma saia azul. Ignorem o motoqueiro passando só para atrapalhar meu vídeo. Continuando. Ela usa uma saia azul. Eu tenho uma dessas também. E ela usa um top branco. Eu não tenho um top branco assim, sem nada. Eu tenho esta aqui. Mas eu tenho um desenho. Então, eu vou usar essa saia com... Essa camisola aqui. Mas depois eu vou dobrar aqui embaixo para parecer cropper. E é isso. Bora lá ver como é que fica no meu corpo. E eu também vi que na foto ela tem umas mesas azuis. E eu não tenho. Eu tenho estas mesas aqui. Que são azuis também. São as únicas semelhantes que eu achei. Mas elas têm esses ananazinhas muito fofinhas. E... Então, bora lá. Para o terceiro. Sim, o terceiro outfit. Caraca. Tipo, eu simplesmente amei este outfit. Tipo, amei mesmo. Usaria super. Em quase todas as ocasiões. Eu ia tentando fazer as mesas com bacias. Que não estão dando muito certo, né? Porque eu não alonguei. Mas tipo, eu amei. De todos que eu provei. Este é o meu favorito. Eu vou dar mil dizes, gente. Porque tipo, não dá. É muito lindo esse outfit. Tipo, é muito fofo. E faz muito a minha cara. Não, cara. Pera aí. Tipo, dá um pause. Eu amei esse outfit. Tipo, usaria muito. Olha isso. Tipo... Eu não terminei de mostrar todos os outfits. Mas tipo, esse é o meu outfit. Tipo... Mudei de cenário aqui, mas... Ok. O próximo outfit, eu vou estar a imitar esta foto daqui. E eu vou usar estes colções azuis. E esta camisola com mangas compridas e gola alta. Eu acho que eu não usaria esse outfit por verão. Porque tipo, está muito calor. E tipo, mangas compridas, gola alta, verão, não combina. Então, eu só vou experimentar para ver como é que fica. E se eu gostar, talvez eu vá usar no inverno. Eu acho que eu não usaria esse look por inverno. Porque é meio brega pelo estilo. Mas eu gostaria até. Eu vou dar 7 de 10. E eu não coloco os acessórios nem a bolsa. Porque eu não tenho, assim, parecidos ou iguais. E ignoro o meu calção também, martado. Último e não menos importante. Próximo outfit. Eu vou... A minha inspiração é esta daqui. E eu vou utilizar com este vestido aqui. Eu gosto muito deste vestido. Eu acho eles muito parceiros. Então, eu vou ver como é que vai ficar no meu corpo. Vou dar uma ajustadinha aqui atrás para não ficar muito largo. E é isso. Eu também gostei muito deste outfit. Eu vou dar 9 sobre 10. Porque ele é um pouco largo. E eu coloquei umas presilhas atrás. Mas não mostrei. E ficaria super top também com uma tote bag. E é muito lindo para ir para um piquenique. E uma coisa assim mais natureza e afins. Eu amei. Tá, mas olha para esses bastidores. Meu Deus, nunca vi o meu quarto. Eu senti todo arrumado. Mas calma aí que eu vou arrumar, tá? Um minutinho. E aí? E aí? E aí? E aí? foi esse vídeo, espero que tenham gostado e se gostaram, não esqueçam de deixar o vosso like, se inscreverem aqui no canal se ainda não forem inscritos e de comentarem aqui embaixo qual foi o vosso look preferido 1, o 2, o 3, o 4 ou o 5? Pra mim foi o 3 3? Sim, o 3 é aquele que eu coloquei um top e uma saia eu amei muito na verdade eu amei todos os looks, mas aquele foi o meu favorito ai pessoal, não esqueçam de me seguir na minha rede social são essas que aparecem aqui na tela no Pinterest e no Instagram e foi isso, um beijo e até o próximo vídeo